Olá pessoal, segunda-feira dia de vídeo, o vídeo de hoje eu vi muita gente com dificuldade para fazer as thumbnails, as miniaturas e aí resolvi mostrar para vocês como é que faz, não exatamente a você fazer usando o programa que eu vou usar porque o programa que eu uso, meu filho que faz minhas thumbnails, mas como a gente está sempre mexendo aqui com ele eu vou mostrar para vocês o formato, como é que vocês devem fazer uma thumbnail, tá bom? A gente vai logo para o vídeo para deixar de enrolação Vamos lá? Vamos para o vídeo, eu vou abrir aqui o Photoshop, mas vocês podem fazer isso em qualquer outro aplicativo na internet, no Play Store por exemplo, tem vários programas que ensinam a fazer isso A montagem é o seguinte gente, desse lado, o lado direito, vocês tem que botar uma imagem, tá? Que aí no caso seria essa imagem que eu coloquei aí, eu apontando para alguma coisa Por quê? Porque aqui desse lado direito, do lado esquerdo, perdão, do lado esquerdo, eu vou colocar exatamente as palavras-chave para que chame atenção para o título Eu vou entrar aqui primeiro com essa palavra, thumbnails de forma certa, tá vendo? E aqui eu coloquei o fundo para chamar atenção, você vê que eu coloquei um fundo amarelo com a letra, a fonte preta e repare que não é uma letra fina, eu uso a mais grossa possível para que chame a atenção das pessoas, né? De forma certa, thumbnail de forma certa Aqui eu estou apontando exatamente para isso que está escrito E também eu tenho aqui no final, o fundo que eu coloquei para poder não ficar aquele branco, aquele negócio vazio, porque não fica muito legal Por que que as palavras tem que estar do lado esquerdo? Porque vocês lembrem que no lado direito, aqui do lado direito, bem no cantinho, fica o reloginho, né? Dizendo o tempo do vídeo, então é interessante que vocês coloquem o que for escrever do lado esquerdo e a imagem do lado direito Porque aí não vai atrapalhar nada, a pessoa vai poder ler tranquilamente o que está escrito na thumbnail Porque o que está escrito na thumbnail vai estar ali, não exatamente o título, mas indicando que ali naquele título vai ter algo com relação a thumbnail, no caso E você repare, a espessura da letra que eu usei, isso que é importante você saber ao confeccionar uma capa Uma thumbnail, você ter fonte com uma espessura maior do que o normal, num tamanho que seja visível e colorida, como está essa aí Eu tenho aí, azul do fundo, tem minha camisa que é vermelha e branca, tem a palavra thumbnail que está preto, mas o fundo está amarelo O de forma está branca, mas o fundo é preto e o certo está vermelho, mas a fonte é branca, entendeu? Então eu fiz aí muitas cores, mas está apontando, legal, eu estou apontando para o lugar certo Palavras-chave, ter palavras-chave para você lidar bem no quesito thumbnail Eu vou me despedindo de vocês, como sempre, me despeço com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sensível Fui! Eu vou me despedindo de vocês, como sempre, me despedindo de vocês